Este programa é um oferecimento da Casa das Noivas, Restaurante e Pousada da Lídia, São Lucas Motos, Pizzaria e Restaurante do Ciental. Estou falando com o prefeito Ramírez, recebendo muita gente aqui. Amiro, bom dia. Acabei o ministro da CAG no Tenta, onde está sendo uma parceria com a Marinha. Amanhã de Guerra no Brasil, já restaurou todo o colégio do Mons. André Costa, para integrar a comunidade. Vamos continuar com a parceria com outras escolas. Então, é uma política do Exército Brasileiro, do Ministério da Marinha. E a cidade está recebendo os militares comandados, capitão dos portos, uma figura simpaticista, que é parceira de Valência. E agora você está assistindo aqui o prosseguimento das nossas atividades. Estamos com 50 mil alevindo, que vai se cuidar com todo o que manda a técnica. Nós vamos ter aproximadamente 25 tonaladas de peixe daqui a 150 dias. Esses peixes deverão ir para a merenda escolar. Vai ser avaliando depois de toda a manifestação que houve na cidade. Olha, eu avalio o seguinte, aproximou muito mais a população do tio Ramiro. Eu estou hoje mais feliz do que antes do movimento. Aqueles que patrocinaram o movimento e não tiveram sucesso algum, é a população que está parceira e ordeira em fazer o desenvolvimento de Valência. Sucesso, Ramiro, TV Guaibinha. Ô, Michel, pode dar uma palavrinha aqui? Michel, essa instituição de Alevinas, o Ramiro já falou, estou conseguindo mais ou menos? Na verdade, essa etapa agora, estão sendo distribuídos 50 mil alevinas. O programa, na verdade, já beneficiou com a distribuição de mais de 500 mil alevinas, que foi a entrega que foi prevista até o final do ano passado. E esse ano que a gente está fazendo uma entrega focada na inclusão dos alevinas que estão sendo distribuídos hoje no cardápio da merenda escolar. Tá legal. Amigo, feliz de receber a Noé, TV Guaibinha. Pois não, um bom abraço. Feliz de receber a Noé, TV Guaibinha. É, estou com um prazer aqui, recebi já vários peixes aqui, estou recebendo aqui agora. Se não der agora, fica para a próxima vez, mas eu sou um cliente assílio já na comunidade. Os peixes que você recebeu, você já tem algum sucesso com eles? Tem, tem, tem. Tem, tá tendo. Meu nome é? Olá. Atene Braz, está abrindo o robô. Tudo bem. E quantos peixes está aqui mais ou menos? Quantos peixes? Tem. Duas mil, hein? E o senhor também é a primeira vez que eu criei a peixe? Minha vez. É? O senhor também é a primeira vez que eu criei a peixe? Obrigado, mas foi lá, mas lá pegado por vocês nunca perdi. Pegado, pegado pela tua peitura? É, pela professora. Tá legal. Então, sucesso para o senhor. Eu gostei, parabéns, essa é mais uma etapa de vocês que estão entregando. Esses tipos de tilapia, né? E o tamatinho. É a primeira vez, essa é quantas vezes você está entregando já? Não, esse projeto começou ano passado. Ano passado nós entregamos mais de 500 mil alevinas de tambaqui, tilapia, carpa, tambacu em todas as regiões de Valença que as pessoas procuraram a gente, que possuíndo represa. A gente entregou, e entregou ainda, dois meses de ração para dar início ao projeto de piscicultura no nosso município. Ok, esse é o Agostinho falando da entrega de faz agricultores de tilapas e também levinos que já aconteceu. Tem que ver com alguém, dando rapidinho aqui no posto. Não, 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 não. Tchau! 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 Tchau!